Estamos aqui na Avenida Rio Arinos, onde a Prefeitura contratou a empresa privada para estar instalando aqui o semáforo que recentemente foi destruído por um acidente, juntamente com o Dimutran, que está aqui auxiliando no trânsito. Conversamos com a Maurício Cordeiro, que nos diz um pouquinho mais sobre. Bem, houve um sinistro na semana passada com esse semáforo, onde ele foi aborrado por um veículo. De imediato, o Departamento de Trânsito fez a retirada desse semáforo, foi levado até a garagem municipal, onde a equipe do Sr. Orlando, a equipe de soldador, também a equipe do Sr. José, envolveu várias pessoas tentando fazer a recuperação da parte estrutural desse semáforo. Ele foi cortado em três partes, conseguimos fazer novamente a montagem com a altura correta, então, creio eu, que na questão de parte elétrica e também na questão da parte digital, também não teremos problemas, porque fizemos os testes lá, mas uma coisa é você fazer o teste, outra é você colocar aqui novamente no lugar, porque ele foi seriamente danificado, houve um esforço, um conjunto de pessoas tentando fazer com que ele funcionasse novamente. Hoje a equipe da Forgs está aqui, estamos fazendo a colocação em cima da base e após a colocação da parte estrutural na base, vamos ligar a parte elétrica e após isto, o Vando, que é responsável pela parte digital, realizar o funcionamento do semáforo com a contagem regressiva de tempo, o temporizador, vamos ver se funciona. Normalmente, se não funcionar, aí o município faz a aquisição de um outro semáforo, porque este aqui é um local muito perigoso, como vocês podem perceber, há um fluxo muito grande de veículos aqui neste local e não pode ficar sem aqui a sinalização semafórica. O questionamento da população é com relação a quem vai arcar com este curso, só a administração ou as pessoas envolvidas chegaram a procurar para fazer um acordo? Não, creio eu que é válido o questionamento da população, porque todos estes materiais são comprados, adquiridos com os impostos pagos pela população, mas podem ficar tranquilos. Os envolvidos neste sinistro, em momento nenhum, se furtaram as suas responsabilidades, inclusive procuraram o poder público espontaneamente para fazer o levantamento de custos. Fizemos a solicitação que eles aguardassem, porque estaríamos nessa tentativa de fazer a recuperação para minimizar os danos, os prejuízos financeiros. Então eles também estão aguardando, estamos torcendo para que tudo que o departamento de trânsito está fazendo, o empenho em recuperar este semáforo, seja válido. E assim, não acontecendo, como eu já disse, já frisei, será feita a aquisição, porque demora um pouco mais, porque demanda licitação, orçamento, então acredito que isso aí demoraria uns quatro, de três a quatro meses, e esse local não pode ficar tanto tempo sem um semáforo aqui controlando o fluxo de veículos. Como a gente pode ver, de acordo com as imagens, o fluxo aqui é bem intenso, né? O senhor poderia reforçar, pessoal, para estar colaborando com a sinalização de trânsito? Ah, sim, é muito importante que os condutores de veículos prestem bastante atenção, porque no dia de hoje, segunda-feira e amanhã, terça-feira, espero que terça-feira já possamos ter concluído a instalação com o funcionamento deste semáforo, para que todos redobrem a sua atenção, porque estará aqui interditado com o maquinário pesado na pista. Então, os condutores colaborando, com toda certeza, chegaremos a um bom termo de todo este trabalho. Tchau, tchau.